Christian Grey, vou ser pai novamente. Se perder minha esposa por algum motivo, me perco também, isso é fato. Fecho os olhos e faço oração, pedindo a Deus para proteger minha esposa e a nossa bebezinha que está por chegar. Grey, nossa bebezinha precisa de nós. Ana diz e tenta descer, mas a impeço, pois uma nova onda de dor a sacode. Eu estou em completo pânico, não sei o que faço mais. Minha vontade é sentar e chorar, gritar desesperado com a dor da minha esposa e a minha filha chorando sem eu poder acudir. A babá intervém com a sabedoria. Vá, meus filhos, deixe sua filha comigo. Daqui a pouco ela ficará bem. Ela está assim porque está vendo vocês e ouviu a voz do pai. Ela tem razão, o cuzão tinha que gritar, né? Saio disparado novamente em direção à porta com Ana retorcendo em meu colo de dor. Avanço rapidamente para o carro, que já está com a porta aberta. O que estão esperando? Minha esposa está dando à luz, caralho. Corre! Berro e eles me olham divertidos. Houve um tempo em que eles me temiam, mas depois de Ana, esses motoristas ficaram abusados. Senhor, com todo respeito, pretende levar a dona Ana usando apenas cueca? Olho para baixo e vejo que estou somente de boxer. Puta merda, gente, caralho. O quê? Prefere pelado? Entra logo na porra desse carro e vamos agora. Você não está vendo que ela está passando mal? Ele sorri e corre. Sai cantando pneus. Olho para minha esposa que está palha e suando frio. Está tudo bem, querida. Estou aqui. Tento consolá-la e ela me olha com raiva. Está tudo bem uma porra, Christian Grey. Me assusto. Minha Ana é sempre tão doce. Fala essas merdas porque não é você que está sendo rasgada ao meio. Com tosse novamente e coloca a mão na barriga e gemendo alto. Fico sem ação. Minha vontade é de vomitar. Meu estômago retorce, vendo a sofrer tanto. Você, maldito p*** gostoso, maldito Christian Grey, é culpado por tudo isso. Eu vou arrancar essa parte sua, linda e maravilhosa, que me dá tanto prazer quando eu sair do hospital, Grey. E cubro minha parte a que ela se refere. A protegendo. Ela se encolhe. Acho que virei uma senhora aqui. Amor, entendo você. Sei que dói. Tento mais uma vez ser um marido atencioso. Sabe que dói uma merda. Quantos filhos já passou por sua bunda? Maldito! Dói Christian Grey, me ajuda. Olho desconcertado para o meu motorista que sou reconhecedor. Fica tranquilo, senhor. Minha esposa queria me matar também. Mas isso é somente agora. Depois tudo passa. Sofri várias ameaças por parte dela e em nosso primeiro filho. Mas tivemos mais quatro depois do primeiro. E todas as vezes que íamos para o hospital buscar mais um filho, ela me ameaçava. Fica tranquilo. E com isso eu me tranquilizo mais. Mas sempre atento na minha parte máscula. Cuidando e protegendo de alguma maneira. No nascimento de nossa primeira filha, Ana estava menos agressiva. Será que esse parto seria mais complicado? Meu coração dispara e o pânico me enche a alma. Amor, juro a você que ficará tudo bem e nunca mais teremos mais filhos. Tento ser altruísta. Vai tomar no seu rabo mentiroso, Christian Grey. Você me iludiu, me enganou com essa parte máscula tão deliciosa. Olho envergonhado para uma torista que está vermelha de tanto rir. Mas baixinho, ao menos isso. Amor, tento mais uma vez. Mas ela sente uma dor tão forte que agarra minha parte máscula e aperta com força. Nessa hora gritamos os dois feitos loucos. Eu sinto um ardor começar da minha cabeça e terminar dos meus pés. Parece que o fogo do inferno está queimando minhas bolas. Tento arrancar a mão de Ana de todo jeito. Mas ela parece um polvo. Ana, larga minha parte máscula. Falo com dor em uma voz lamuriosa. Puta merda, dói pra porra. Não, Christian Grey, me ajuda. Dói. Ela enverga novamente. A essa altura estamos ambos chorando de dor. Música 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 Legenda Adriana Zanotto